Olá, meus amores! Começando mais um vídeo no nosso canal. No vídeo de hoje, iremos aprender o passo a passo desse lacinho super lindo, fofo e delicado. Olha isso, gente! Eu estou apaixonada nesse laço. É um encanto. O nome desse laço, se eu não me engano, é laço Ceci. Acho que é isso, Ceci. Gente, é muito lindo, tá? Na fita número 5. Estou procurando modelinhos pra colocar no meu catálogo e esse aqui eu me apaixonei. Então, eu venho dividir com vocês do nosso canal. Então, se já gostou do vídeo de hoje, deixa aí o seu like, que é importante pra mim. Se inscrevam no nosso canal. Não esqueça de ativar o sininho das notificações pra você não perder nenhuma dica. Deixe seu comentário se gostou do vídeo de hoje. Compartilha muito, muito este vídeo que você estará me ajudando no crescimento do nosso canal. E bora lá aprender essa lindeza de hoje. Então, pessoal, esse laço, ele fica num tamanho, aproximadamente, o laço de cima, uns 8,5, tá? Eu usei uma base de 8 centímetros, tá? Ele fica entre 8 e 8,5. Dá pra fazer parzinho, pra quem gosta. Esse é um laço cruzado com ponta que eu já fiz, porque aqui no canal tem vários vídeos com esse aqui. Vou deixar na descrição do vídeo, tá? Da base. E eu usei o gabarito de 8 centímetros. O foco do vídeo hoje é esse laço de cima, tá? É, mas eu vou tentar deixar pra vocês um vídeo dessa base aqui. Para esse laço, vamos precisar da fita número 5, 4 pedaços de 20,5, tá? Vou usar fita dupla, ó. Você pega aqui e marca 6,5, tá? Marcou 6,5, você pega aqui e coloca um alfinetinho. Agora, da esquerda, você vai marcar aqui 9,5, você vai colocar um alfinete, 9,5, tá? E agora, aqui, quando você marcar, você vai colocar aqui, ó, 1,5. Vai colocar o alfinete aqui, ó, pra esquerda. E agora, do meio aqui pra cá na direita, 1,5 também. Então, vamos relembrar essa parte aqui, ó. 6,5. Aí, daqui pra cá, a gente marcou 9,5. E daqui pra cá, 1,5. Daqui pra cá, 1,5. Agora, a gente vai inverter, tá? E agora, a gente vai começar daqui pra cá, 6,5. Deixa eu pegar o alfinete. Aqui, ó, 6,5. Agora, aqui, 9,5. Coloca aqui, 9,5. Agora, daqui pra cá, 1,5. Ó, o cachorro tá latindo, gente. Vamos lá. Daqui pra cá, 1,5. 1,5, tá? Prontinho. Agora, vamos começar com esse aqui, tá? Vamos lá. Ó, o que que você vai começar daqui do 6,5? Agora, eu posso marcar aqui com o próprio dedo. Vou tirar e vou alinhavar, tá? Que é essa partezinha aqui, ó. Deixa eu pegar aqui a linha e a agulha. Aqui, ó, a gente vai dar 4 pontinhos. Aonde você mesmo marcou, tá? 1, 2, 3, 4, tá? Agora, eu vou puxar isso. Como se fosse um gravatinho aqui. Gravatinha aqui, tá? Deixa eu tirar aqui. Puxa. Ó, tá vendo? Deixa eu só puxar a minha linha direita, ó. Puxei. Agora, eu vou dar a volta. E vou finalizar aqui, tá? Aqui, eu vou já fazer a finalização com a fitinha. Peraí. Vamos lá, pessoal. Aqui, ó. Já vou finalizar aqui, ó. Deixa eu pegar minha pistola. Ó, passa aqui. Pego a fitinha número 2. Vou dar já o acabamento, tá? Dou duas voltinhas. Ó, uma. Agora, eu vou dar a segunda, tá? Vou finalizar aqui. Corto. E finaliza aqui em cima mesmo no rosa, tá? Prontinho, tá? Porque a parte vai ser essa aqui, ó. Tá vendo? Olha que lindo que tá ficando. Prontinho, pessoal. Finalizado aqui, ó. Tá vendo? Agora, vamos começar. Deixa bem assim pra cima na fita rosa. Agora, vamos lá, ó. Ó, pego aqui, ó. Deixo bem rente e jogo aqui pra baixo. Não tem errado, gente. A fita tá aqui. Jogo pra cá e ela vai descer aqui. Mas aqui, ó. Vai ficar rente, tá vendo? Se quiser, coloco um bico de pato, ó. Coloco aqui. Agora, esse aqui vai vir por cima pra lá, ó. Por cima aqui, ó. Por cima e vai vir pra cá. Dá uma arrumada aqui, ó. Porque ele vai ficar assim, tá bom? Agora, o que que eu faço? Deixa eu colocar outro bico de pato aqui. Só dá uma arrumadinha aqui. Isso aí. Prontinho. Agora, esse, ó. Tá aqui, tá vendo? Vai fazer isso aqui, ó. Para trás, tá? Tá aqui, vai vir para trás. Bem aqui no meio, tá? Deixa eu virar aqui pra murchar pra vocês, ó. Ele vai ficar aqui no meio, tá? Coloquei bem aqui no meio. Tiro. Coloco aqui. Aqui, posso tirar esse daqui. E agora, esse aqui vai vir para trás. Vai ficar, ó. Um do lado do outro, tá certo? E agora, eu pego... E agora, eu pego... Cadê o bico de pato? Coloco, tiro esse daqui e coloco aqui. Posso até tirar esse daqui. Olha como que fica, gente. Que fofurinha. O outro, agora, a gente tem que alinhavar aqui, tá vendo? Pra esquerda. Mas eu vou alinhavar aqui e finalizar, porque é a mesma coisa da primeira parte. Essa daqui, tá? Então, vou alinhavar. Vou montar e já venho aqui com vocês. Olha, pessoal. Tá vendo aqui, ó? Agora, eu finalizei aqui. E agora, pra esquerda. Vamos começar? Ó, vamos lá. Pego aqui. Jogo pra cá. Tá vendo? Deixa aqui. Rente. Coloco o bico de pato. Agora, eu pego esse aqui e jogo por cima, pra lá, tá? Pra lá. Deixo também aqui, rente. Tá vendo? Ó. Pego, coloco aqui. Ó. Agora, eu vou pegar essa parte e jogo para trás, bem aqui, ó. No meio. Coloco aqui. Agora, eu venho com esse e jogo aqui atrás, tá? Bem no meio também. Bem facinho, tá vendo? Tiro esse daqui. Coloco aqui. Tiro esse e tiro esse. Olha que lindo, gente. Agora, vamos para o alinhavo? Vamos lá, pessoal. Ó. Aqui é um ponto, tá? Um. Vamos continuar, ó. Dois. Peraí. Dá um ponto largo. Três. Tiro aqui. Ó. Quatro. Cinco. Seis aqui no final. Então, são seis pontinhos, tá? Dou uma puxada. Vou dar uma arrumada também, importante. Ó. Vou arrematar aqui atrás. Tá querendo desfiar? Já pega. E já queima. Vou arrematar. Olha, gente. Eu já alinhavei a outra parte porque é a mesma coisa. Gente, olha que fofura. Esse lacinho fica lindo até sem base. Ó. Qualquer lado, você pode usar assim. Ou você pode usar assim também. Olha que lindo que fica. Mas eu prefiro assim. Tá? Vou pegar agora aqui, ó. Dá uma arrumada aqui também. Se você quiser. Aí, ó. Só dá uma arrumadinha. E vamos colar. Passo a colinha aqui. E seguro. Seguro. Até secar. Vamos lá, pessoal. Ó. Aqui, agora a gente vai colar na base. Passo a cola na base. E coloco o meu laço. Dou uma segurada aqui, ó. Eu dou uma arredondada, tá? Deixa eu mostrar pra vocês, ó. Corta aqui reto. E vou arredondando, ó. Ó. Tá vendo? E na pontinha eu colo aquela pedrinha ali. Que é um strice de costura de 4 milímetros, tá? Com a cola T6000. Olha que lindo que tá ficando, minha gente. Vamos lá. Não vou finalizar. Mas vou passar essa fitinha pra vocês verem como fica lindo. Se você quiser vender no parzinho, gente, também pode, tá? Vou vender no par e na unidade. Ó. Dou duas voltas, tá? Dou uma volta. Agora eu vou cortar, queimar e vou finalizar com a cola quente. Meu laço tá pronto, tá? Fala que não é uma graça esse lacinho, gente. Aí, aqui, ó. É questão de arrumar, tá? Você que vai arrumar o seu lacinho. Olha que lindeza. Estou encantada com esse laço. Super amei. Depois que a gente cola, se você tiver a pedrinha, a gente dá um tchan na peça, tá? Dá um tchan a mais nessa peça. Espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Se gostou, deixe o seu like. Compartilha muito, muito este vídeo que você estará me ajudando no crescimento do meu canal. O meu... O vídeo vai chegar a outras pessoas. Gratidão. Então, até o próximo vídeo e tchau, tchau. 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 Tchau.